TV Floripa apresenta Vida Inteligente Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, estamos aqui mais uma vez, atrasados mais uma vez, vocês me desculpem, não era a minha intenção, mas televisão ao vivo é assim mesmo, aparece uma série de imprevistos, a gente tem que superá-los e antes tarde do que nunca estamos aqui começando o nosso programa. O tema que nós escolhemos hoje, eu venho postergando há muito tempo, porque nós achávamos que antes tinha que ser colocados outros temas para que o de hoje pudesse ser inserido no tempo determinado. Apesar de ser complexo, nós vamos facilitá-lo bem hoje, vamos esclarecê-lo e fazer com que vocês pesquisem aí nas suas casas, que o nosso objetivo não é dar o peixe, nosso objetivo sempre foi ensinar a pescar, porque assim você vai escolhendo o seu tipo de peixe, vai pegando peixe diferente, você vai recusar alguns peixes, você vai devolver para o mar outros, você vai ficar com alguns, outros você vai botar no seu aquário, outros você vai comer e assim por diante. Então nós estamos aqui ensinando a pescar. Você já ouviu falar, certamente, talvez, não tenha lido nunca a respeito, mas deve ter ouvido falar, sobre os 12 trabalhos de Hércules. Você vai dizer, já veio na sua cabeça nesse instante, você que conhece, que certamente mitologia da minha terra, da Grécia. Mas o que era isso aqui, esses 12 trabalhos de Hércules? Era só mitologia? Ou o que significa tudo isso? E é exatamente isso que nós vamos tratar aqui hoje, sem antes mandarmos um abraço aqui, né? Temos para o nosso telespectador, que é a Zenir, irmã do Laércio, da Eletro Sul. Nosso muito obrigado pela audiência e pelas palavras que disse para o nosso ilustre convidado de hoje, Jorge Antônio Ouro. Boa noite, Jorge. Bom, eu fiz uma curva boa, usou o abraço assim, gostei. Boa noite, Jorge Antônio. É que nós estamos cheios das surpresas. Boa noite a todos. É bom estar aqui de novo, né? É, toda quinta-feira, eu gosto. Eu não gosto de imprevistos, mas eu gosto. Mas está bom. E assim está bom. Estamos bem enquadrados aí também, assim está bom, Pedro. Da outra forma, não estava legal aqui, o nosso enquadramento aí. Agora está bom. O imprevisto é um previsto não desejável. É, mas está bom. Isso a gente supera. Bem, o... Ele está falando por causa do atraso de cinco minutos. Não. Não, mas está bom. Está superado já. Vamos buscar esse atraso aqui e vamos esclarecer. E tem até uma vantagem, assim, desse atraso, ele é proposital, que daí a gente inicia com um astral meio remexido, né? E como a gente vai abordar hoje exatamente a purificação do astral da própria humanidade, que são os trabalhos de Hércules, né? Daí vem bem a propósito. A gente já aproveita e já pacifica esse negócio todo aqui. Tá bom. Então vamos fazer assim. É, sim. Então, hoje eu vou ter, e mesmo que eu não gostando e não sendo contumaz isso, hoje eu vou ter que usar de uma espécie de script. Porque, primeiro, que eu não sei decorar os trabalhos do Hércules, né? E, segundo, que eu tenho que ler alguma coisa a respeito para que o Jorge explique o significado iniciático de cada trabalho desses. E eu prometo pelo Jorge que ele vai explicar de uma forma que você vai entender cada trabalho. Ele vai falar português hoje aqui no Bíblia Interjetivo. Essa é boa. Tá gostando disso? Eu vou sentar lá para entender isso. Que ele gostou agora? Não, gostei, gostei. Essa promessa com o verbo dos outros é moleza. Tá vendo? Então, eu prometi com o nome dele aqui. Pelo menos vai ser uma abordagem diferente do que a gente tem tentado fazer, né? Sem dúvida. É assim, é sem academicismo, sem excessos e sem, sabe, nada de místico, nada de secreto, nada de oculto. É pegar isso aqui e mostrar como se aplica na prática e como toda a cosmogonia, toda a cosmogênese, antropogênese, ela está explicada nisso, está concentrada nisso que se pensa que são fábulos, né? Tá, então vocês vão prestar atenção, se você quiser ter uma canetinha, um papel em sua casa, porque esta ordem dos trabalhos, nós estávamos vendo isso antes de começar o programa, inclusive, eu estava vendo na pesquisa que eu fiz na internet, a ordem dos trabalhos de Hércules difere de autor para autor. Então, nós colocamos numa ordem que nós trouxemos hoje aqui, não necessariamente a nossa ordem, seja a corneta ou não, mas isso não importa, que nesse caso a ordem dos tratores não alterará o viaduto. Certo? Porque não interessa a posição aqui, não vai ter problema, importa o que cada trabalho vai significar. Então, nós vamos começar pelo primeiro trabalho de Hércules, que eu vou ler uma breve sinopse dele e o Jorge vai... Antes, eu queria fazer uma introdução. Pois não, a palavra é sua. Se diz que o resumo do trabalho de Hércules foi deixar o mundo habitável para os seres humanos. Se ele não tivesse existido, a humanidade não teria tido sequência. Outra coisa que é muito importante, e isso é uma realidade. Outra coisa que é muito importante falar é que não é uma lenda. Hércules existiu e foi uma encarnação tão importante quanto um dos que a gente chama de bodhisattas, que vieram depois para botar as coisas em ordem. Só que ele veio em uma categoria de trabalho diferenciada, porque cabia a ele purificar e fazer coisas diretamente em vários planos, coisa que só mais recentemente foi permitida uma encarnação dessas. Então, você pensa assim, não, Cristian veio para dar um jeito em determinado lugar, Orfeu, Moisés, Aménopes IV, Quentos Aquátel, Mancapac, todos eles vieram, e Hércules também. Tá, Hércules veio então, Hércules, né? Ele veio não com a função semelhante de ser o condutor, o Manu de um povo, ele não veio com a função específica regionalizada, ele veio com a função de realmente deixar a ambiência, deixar o planeta habitável aos que viriam depois. Ele veio terminar um pouco com a bagunça que existia nos planos invisíveis decorrente do que foi o que aconteceu. Então, que época que ele veio? Que época que ele esteve aqui? Boa. Pode-se dizer alguma coisa próximo de um milhão de anos, e não tem nada a ver com a Grécia. Sim. Porque você pegar todas as tradições antigas, né? Dos nórdicos, dos hebreus, da parte da Mesopotâmia, do Egito, na própria Índia, que é a Ariavarta, que ela iniciou aproximadamente um milhão de anos atrás, tem a tradição do herói, né? E das guerras entre os deuses e os filhos dos deuses, os titãs, e do encontro entre os filhos dos deuses e a humanidade, para criar uma humanidade diferenciada. Então, isso é a própria gênese humana. Então, a gente pode dizer, sem medo de errar, que alguma coisa em torno de um milhão de anos, quando se começou a fazer esse processo, se criar esse conjunto de fatores, que depois se transformou nesse mito grego. Já é interessante a gente saber que não foi apenas um mito. Não, não, é, não. E a pergunta é assim, mas e por que só surge na Grécia? É porque na Grécia havia preparação dentro do itinerário de Ió, que é a evolução da mônada em direção ao que seria hoje o extremo da evolução, que é onde a gente está agora, que é como se fosse descascar uma laranja do polo norte em direção ao polo sul. Então, houve na Grécia o que é chamado de chuva de estrelas. Então, Pitágoras, Platão, Anaximandro, Anaximenes, Plutarco, todos os filósofos, todos os sábios, matemáticos, então, vários em determinado, em um único lugar ao mesmo tempo, ou em sequência, para fazer uma ruptura, resgatar um conhecimento, dar uma roupagem ocidentalizada para esse conhecimento e preparar para ele moldar o que seria o pensamento do ocidente extremo. Então, tem o extremo oriente e nós somos o extremo ocidente. Toda a mentalidade do extremo ocidente é baseada no pensamento grego, na filosofia grego. Então, tem que se falar que a filosofia e o processo de pensamento ocidental, ele nasceu com os gregos. Mas, todo o conhecimento grego, ele foi baseado aonde? No conhecimento iniciático e dos sacerdotes do Alto Egito, e que daí tinha a ver diretamente com a Atlântida e daí vai em frente. Muito bem. Bom, então agora eu vou fazer a introdução. Sim. O que aconteceu para que se tornasse necessária a vinda de uma criatura como o Hércules ou o Heráclise e para ele tivesse que fazer esse trabalho? Bom, então, os elementos, isso é relevante porque depois nos trabalhos, todos os 12 trabalhos dele tem a ver com determinados níveis de astral, em mente concreta e plano vital e sempre ligado aos quatro elementos, que é o ar, é o fogo, é a água e é a terra, nessa ordem de aparição. Então, primeiro apareceu o elemento ar, que foi a cadeia dos Asuras. Depois apareceu o elemento fogo, que foi a cadeia dos Agnes Vatas. Depois o elemento água, que foi a cadeia dos Barixades. E depois o elemento terra, que é a cadeia dos Gibas. Está certo? Quando, em meados da terceira ronda, e aí a terceira raça mãe, que a gente conhece como os Lemurianos, a Lemúria, Então, teria que haver a interveniência dos anteriores para daí então gerar a próxima humanidade, e isso é norma acontecer. Então, parte da hoste de seres que era encarregada de fazer com que a humanidade desse um salto evolucional em todos os aspectos, físico, vital, astral, realmente concreta e de ligação com a sua própria unidade, eles se recusaram porque achavam que a humanidade não estava pronta para esse evento cósmico. Aí houve então o não cósmico. O não cósmico é conhecido na história humana como a queda dos anjos, que não é lenda, aconteceu de fato. E aí então o quinto planetário se recusa a interagir com a humanidade para dar as suas características para essa humanidade. Então, o quinto e a sua hoste de seres, de anjos, de débaros, o que sejam, eles são lançados para a humanidade. Então, há a queda dos anjos. E é muito interessante que daí nessa queda se diz que 22 estrelas, 22 constelações foram apagadas por causa da queda, porque todos os valores caíram junto com os anjos na Terra. E veja que daí sim a gente vai ver depois, durante os trabalhos de Hércules, então ele mata o caranguejo, e aí então esse caranguejo vai e ilumina, cria uma constelação. Ele mata o touro e esse touro vai e se transforma em uma constelação. Então há todo um resgate dessa coisa cósmica que aconteceu com os trabalhos de Hércules. Aí então, quando ocorre essa queda, veja que interessante, quando ocorre essa queda dos anjos, então os caídos, em vez de eles se ligarem à humanidade para gerar então a humanidade seguinte, em revolta eles se ligam aos débaros, aos seres invisíveis, do plano astral e do plano vital, e criam todas as hostes, todas as hordas de seres que hoje povoam e se alimentam da humanidade no plano astral. Depois, mais à frente, então, na Segunda Norte se diz que daí, então, os deuses se ligaram à filha dos homens para gerar outros, né? Então aí, novamente acontece uma queda semelhante, onde então esses gerados a partir da queda se misturam com as mulheres humanas em meados, finalzinho e meados da terceira raça alimuliana, depois também na época da Atlântida, e criam o que a gente tem nas lendas, como os titãs, os cíclopes, os etacôndrios, e aí toda a fábula, todas as fábulas, todo o lendário humano, que tem a ver com dedos elementais, sírpitos, duendes, nereidas, sereias, salamandas, gnomos, o que seja, até os cíclos, passando sempre pelos monstros de duas cabeças, 50 braços, 50 cabeças, 100 pernas, as mulheres, metade serpente, metade mulher, tudo isso, né, tudo isso aí, é uma realidade criada no plano astral, porque foram seres paridos a partir da interação com os revoltosos, né, da questão da evolução humana na terceira cadeia, com os seres invisíveis, e depois, então, esses titãs, esses heróis, eles são gerados quando esses seres se encontram com as mulheres na época da Atlântida. Então, o que a gente está conversando aqui é a realidade de como foi povoado, quer dizer, como a coisa saiu do controle, no plano vital, no plano astral e no plano da mente concreta, criando essa camada que impede de ter o contato do divino com o humano. Aí, por isso, vem o mito do Hércules, né, mito, porque ele é usado em todas as tradições para dar um jeito para deixar o planeta habitável para os seres humanos, senão a humanidade não teria sobrevivido. Está bem. Está bem? Bom, com a introdução, está bom. Agora vamos lá. Bom, então, o primeiro trabalho de Hércules, eu vou ler aqui e vou dizer o significado, vou ler um trechinho dele, passar o significado, e o Jorge passa o que significa isso, iniciaticamente, não sei se é o termo correto. Não. Não? Não, vamos só comentar. Tá, castigou. Esse é o primeiro trabalho de Hércules, eu não tenho o título dele, mas vai assim. Não, eu tenho sim. Deixa eu achar aqui na minha parte. Ah, então, fique tranquilo. Não, tá bom. A captura das éguas antropófagas. Castigou Diomedes, filho de Ares, possuidor de cavalos que vomitavam fumo e fogo, e aquele dava comer os estrangeiros que as tempestades arrolavam à sua costa. O herói entregou a voracidade de seus próprios animais. Segundo aqui, o que nós temos levantado, esse trabalho de Hércules, esse primeiro, a captura das éguas antropófagas, significaria o aprendizado sobre o controle da mente. E mais algumas coisas, né? É, vamos falar de algumas coisas. Então, na teogonia grega, então eu tenho o princípio das coisas, que é Gaia, que é a Terra, não é? E aí, Gaia, ela autogera Urano, que é o céu. Então, a Terra pare o céu. Daí, da união da Terra com o céu, eu derivo três categorias de seres. São os titãs, né? São os cíclopes, que eram três, que são os forjadores do trovão, do raio do ruído, não é? E os etacôndromes, que são os monstros, que se dizem que são monstros com 50 cabeças, 100 braços, 100 pernas e tal, mas é porque daí isso é uma analogia, para dizer que eram categoria de seres. Desses, os titãs, eles se casam entre si, e todos os seres do astral nascem a partir dessa união dos titãs, né? E também, daí, dos titãs, nos interessa Cronos e Réia. Cronos e Réia, então, irmãos se casam e geram uma categoria de deuses. Dentro dessa categoria, dessa série de deuses que eles vão gerar, então nos interessa aí Zeus e Hera, né? Onde Zeus é que vai ser o pai de Hércules, né? E aí, então, Zeus, um ser divino, e essa hierarquização, ela é real. Então, assim, dos anjos caídos, interagindo com o astral, com as mulheres, gerando os titãs, até chegar, né? Então, assim, ele intencionalmente vai buscar uma mulher humana, para daí, então, gerar o que seria um semideus, que viria a ser um rei, não é? Aí, então, ele se... O Zeus, ele se faz passar pelo rei de Tebas, né? E aí, se encontra com a mulher humana e gera Hércules. E aí, Hera, que era a esposa de Zeus, então, ela faz de tudo para que ele não nasça, então, ela manda e ele sai para postergar o máximo o nascimento dele, e faz nascer uma outra criança antes dele para tomar o lugar em ser o rei que ele deveria ser. Aí, Hera, então, fica com uma raiva humana, entre aspas, com relação a Hércules, e aí, por conta disso, em um momento, também é uma analogia, né? É onde diz que Hera tirou a razão de Hércules, então, Hércules mata a mulher dele, de nome Megara, né? Que era uma princesa, e os três filhos. Por conta disso, então, para se redimir, é dado para ele os doze trabalhos. Então, essa que é a origem dos doze trabalhos de Hércules. Ele tem que fazer isso para se redimir por ter matado a mulher e os três filhos. E é uma analogia, né? Os três filhos seriam as três raças, e a mulher é o aspecto feminino caído, quer dizer, seria a questão dos barixados na questão da sexualidade, dessa própria negação, da interação com o que seria o gênero humano. Nesse primeiro trabalho, veja que há uma referência à questão do animal, do cavalo, do reino animal, que é um totem, e há uma referência à questão do fogo. O elemento fogo, ele é o representante da segunda cadeia, dos agnisvatas. Então, é o agnisvata interagindo com o animal, que seria já manifestado na categoria jiva, e ele diz que ele é o devorador de homens, ele é o antropófago. Então, é aquele animal que é o antropófago. E como é que acontece a questão da antropofagia? Vem do astral. Então, onde o fogo, movimentando descontroladamente o astral, ele se alimenta do ser humano. Então, você tem o impulso com o fogo descontrolado, interagindo no astral, e se alimentando do ser humano. Ele usa o termo estrangeiro. Quem é o estrangeiro? É o que se aventura no astral, é o que se dá ao astral, sem conhecer as regras. E quem é o estrangeiro? E onde é que se aplica esse trabalho de Erkos? A cada um de nós no dia a dia. Nós somos submetidos a essa fagia, essa antropofagia vital, todos os dias, por quê? Porque nós alimentamos aqueles que nós criamos baseado na nossa animalidade, a partir da nossa própria vida, e baseado no que seria as variações de temperatura do astral, que são as iras, os medos, as dores, as angústias, e esse ar, que é o vario aquecido, movimentando o astral, cada um de nós, e aí provocando o que a gente conceitua como doença, levando ao que a gente tem o nome de fenômeno de morte. Perfeito. Vamos ao segundo trabalho, então. É, só como são 12, a gente vai procurar fazer um comentário a cada 3, 4 minutos, para o tempo da gente terminar. Para a gente terminar, exato. Mas acho que vai dar tudo certo. Ah, dá tranquilo, imagina. Segundo trabalho, o título do segundo trabalho é A Captura do Touro de Creta. A sétima tarefa de Hércules era levar o touro de Creta vivo até Euristeu, que por sua vez entregaria-o à Hera. O touro era enraivecido e aterrorizava o povo da ilha grega de Creta, pois Poseidon, o deus dos mares, o havia oferecido a Minos, rei local, sine sacrifício, e o rei não teve coragem de sacrificar um animal tão bonito e tão forte. Hércules não só capturou-o, como montado no animal, levou-o até Euristeu. Segundo o que nós temos aqui, o segundo trabalho de Hércules, A Captura do Touro de Creta, significaria o aprendizado sobre a natureza dos desejos. É, então, riso bom. É que, assim, o touro, ele é o símbolo do planeta Terra. Assim como o leão é o símbolo da Terra. Assim como o leão é o símbolo do fogo. Assim como a águia é o símbolo ligado à questão do ar. Então, a águia é ligada às suras. O leão, depois tem um que fala que ele arranca a pele do leão. Até Hércules é exibido sempre com uma clava e uma pele de leão. É porque leão é o poder dos agnesvatas, da ilha aqui do fogo. E o touro está ligado aí ao símbolo Terra. O dominar ou matar o touro, nesse caso, é exatamente dominar as coisas, as paixões, os impulsos ligados ao astral mais denso. E uma coisa muito interessante é que, assim, quando se diz que daí ele foi e capturou e sacrificou o touro e levou para o Eudides, que foi quem determinou quais seriam os 12 trabalhos que ele... Euristeu. Foi quem... Euristeu, Euristeu. Que foi quem determinou quais seriam os trabalhos que Hércules teria que fazer para se fazer Hera, que se julgava traída pelo fato de Zeus ter gerado ele junto com uma mulher humana. Quando se diz que, então, Hércules foi e capturou e sacrificou o boi, ele está dizendo o seguinte, ele criou condições no astral para que todos os elementos ligados densamente a este fato, eles fossem sublimados. Então, isso que a gente tem que entender. Que cada um dos trabalhos que Hércules fez, e fez, na verdade, ele o fez assim, é como se ele tivesse agido, o que seria o equivalente hoje a agir através do verbo, através da palavra, só que daí ele ia no astral e tinha embate. Ele ia no vital e tinha embate. Ia no plano do pré-conhecimento, porque a mente concreta está mais baixa, e tinha o embate. E o embate era físico contra aqueles seres que tinham sido gerados pela união dos titãs, que tinham sido gerados pelos revoltados com os devas desse plano. Então, eram embates invisíveis, lutas cósmicas invisíveis para deixar a Terra mais ou menos pacificada. Por exemplo, assim, todos os seres, desde cérebro até as minfas, passando por hélios, selenes e por éos, que é a aurora, todos foram gerados pela união entre titãs. Então, titãs, casando, gerando, procriando seres, esse conceito humano que a gente tem, é que gerou todas as ossas de seres e as suas variações. E é contra eles que é o resultado. Quando ele foi e conquistou ou matou o touro, isso me diz o seguinte, ele pegou e teve um embate contra tudo aquilo o qual estava ligado a esse evento invisivelmente. Perfeito. Por analogia, então vejo que o Heráclis fez os trabalhos para o plano como um todo. Só que, em escala, todo o trabalho que ele fez, os dois trabalhos que ele fez, está ligado ao trabalho que eu tenho que fazer para mim mesmo, que você tem, que todos nós temos. Então, se diz que, depois de Hércules, o mundo ficou habitável para a humanidade, por conta do que ele fez. Então, nós fazendo a mesma coisa, só que daí não com relação ao todo, mas primeiro com relação a cada um de nós, eu deixo o meu eu habitável para o meu espírito. Então, Hércules está em mim, assim como a própria divindade está em mim também. É interessante, só que a gente tem que ler a respeito. Se instruir, mas se instruir de uma maneira agradável. Não, é assim, é ter prazer em ler aquilo, entender primeiro como uma lenda, depois tentar fazer alguma analogia, e depois ver como isso se aplicaria no dia a dia, e olha, cabe... Interessante. Eu tenho o texto ali, eu achei muito bom, por isso que nós estamos abordando isso aqui. Vamos lá. Deu quatro minutos. Terceiro trabalho de Hércules. Os pomos de ouro de Hércules. Colheu os pomos de ouro no jardim das Hércules, após matar o dragão de cem cabeça que os guardava. O dragão foi morto por Atlas a seu pedido, e durante o trabalho, ele sustentou o céu nos ombros no lugar do gigante. Segundo, que nós levantamos, o terceiro trabalho, os pomos de ouro de Hércules, significaria o conhecimento, esse ato aqui dele, significaria o conhecimento de si próprio. Em escala, então, lembra o que a gente tem? Então, nós temos os planos e nós temos sete chakras ligadas a cada plano, né? Então, tem ouro, prata, cobre, mercúrio, ferro, estanho e chumbo. Então, quando diz que ele venceu o dragão de cem cabeças, né? E a questão do dragão, vejo que, assim, em todas as tradições, sempre esteve ligado a um nome chamado umbral, que é assim, eu me defrontar com aquilo que eu tenho de mais dentro e que eu me recuso a dizer que eu tenho isso em mim e que eu sou aquilo e que aquilo faz parte. Então, ele se defronta com aquilo, ele vence e ele colhe o pomo de ouro, né? Do jardim das espéries, né? Que é assim, ele atinge a consciência de si mesmo a partir do vencimento dos seus impulsos mais baixos, que seria a representativa do dragão das cem cabeças, né? E aí, onde isso aconteceria em termos de geral para a humanidade. Então, ele começaria o trabalho do astral mais baixo, né? Até chegar na parte da mente abstrata, né? Onde a única forma de você colher o que seria os pomos de ouro, né? É você ter a questão da consciência de você mesmo e você ter a conexão entre o que seria o mercúrio e o ouro, que é o coração, com o cérebro. Por que as pessoas costumam usar a expressão trabalho hercúleo? Por causa disso. Ou trabalho titânico. E Hercules era neto dos titãs, hein? Era neto de titãs. É, mas vamos voltar nessa época que você falou no começo do programa aqui, já que ele não é uma lenda, né? Não. Vamos explicar, então, um pouquinho, antes da gente dar sequência, que eu acho que no ritmo que dá, nós vamos chegar lá direitinho, nos 12 trabalhos, né? Tá. Mais ouro. Sobre essa questão de... Nessa época que ele veio, você falou cerca de um milhão de anos, nós já falamos em outros programas pré-egressos aqui, nesses quase quatro anos que nós vamos completar agora em setembro, nós falamos muita coisa de cosmogênese. Como você falou pra mim que estava ligado à cosmogênese? Totalmente. Totalmente? Então, vamos falar de Atlas aqui, que ele está inserido no contexto. Atlas, Hércules, e quem mais? Dessa mesma... Quando ele, quando o Hércules veio pra cá, quem é que estava com ele? Quem fazia parte da egrégora, da... Como é que é o nome? Da mônada dele, vamos dizer. Nesse caso, não se aplica o conceito de quem faz parte da mônada dele, porque ele veio... É isso que eu te falei, se ele vem ligado ou da mesma categoria que um Krishna, um Orfeu, um Buda, um Jesus, um Bodhisattva, com um trabalho específico e mais abrangente, então ele não vem no conceito de mônada, porque se aplicaria mais do que a gente conversou de uma outra vez? Que sistema que ele veio? Que sistema era no tempo dele? Há um milhão de anos. Qual sistema? Como assim? Nossa, o mundo evoluiu, o universo evolui, ele não é... Ah, mas um milhão de... A mesma coisa não era... Não, mas um milhão de anos em termos de cosmogênese, antropogênese, é ontem. Um milhão de anos é Atlântico. Os avatars eram diferentes, as escalas eram diferentes? É, um milhão... Um milhão... A Grégora, talvez... A Grégora na mônada, talvez eu tenha colocado mal a expressão? Não, o que se aplicaria no caso desse seria que você ter... Você ter... Quer saber a quem que ele estava ligado, né, Galo? Não, aí você teria tucoísmo horizontal, né? Sim, tudo bem. Ele estava ligado ao sexto planetário, ao sexto senhor, a Akbel, isso que ele estava ligado. E um milhão de anos atrás, é o início da raça área, é pós... Seria assim, a quinta sub-raça Atlântica, a área o Semita, deu origem à raça área. Então, isso é mais ou menos 900 mil anos atrás na meseta do Pamir. Então, nessa época, é que começam a surgir as ações que depois derivariam para esse conceito que a gente chama de mito de Hércules. Que papel tinha Atlas nesse tempo aqui, vamos dizer? Atlas também existiu? Isso não sei te dizer. Não sabe dizer. Hércules, sim. Hércules, de certeza, isso eu sei. É, porque aqui entra o Atlas no sentido figurativo, né, aquele... É, porque o sustentar o mundo aí, isso teria a ver aí, sim, no sentido bem figurado, né, então não teria a ver com os dois trabalhos diretamente, né, porque, veja que toda a... Deve ter um significado aquele lá de carregamento. só que não vamos enrolar e usar uma palavra que é ótima de falar, que é não, né, não sei. Então, assim, então eu tenho Gaia, né, e Gaia, que a terra vai autogerar, vai parir o céu, né, você começa essa teogonia grega nos autogerados, que é quando se reparte em sete. Aí vai gerar os titãs. Aí dos titãs, começa a gerar, inclusive, Hélio, Selene, Éos, aí ele gera cérebro, gera Hálice, começa a gerar tudo a questão do visível e do invisível. Sim. Tudo ordenadamente. A partir dessa geração ordenada, com a queda, né, dos anjos, aí então que entra a desordem, né, premeditada, né, dentro do que seria a ordem para gerar o conceito humano de mal, para fazer a humanidade evoluir, avançar mais rapidamente. Entende? Então, tá. Então, pelo que eu entendi, ele é moderno, que nem ela é da nossa... É, é que assim, é que quando a gente vai falar em termos de conhecimento acadêmico, não se fala 50 mil anos, o Egito 3 mil anos, Homo sapiens, né, 45 mil anos. Então, você cria um bloqueio mental para imaginar que antes de 45 mil anos pudesse existir um ser humano. Lógico que existia, né, lógico que existia. Há 800, 500, 900 mil anos atrás, começou a existir o Ario Semita na Messeta do Pamir, que é o branco, é o Ario, a raça Ario. Sim, já falamos de monte. Antes disso, a Atlântita, só a Atlântita em seu apogeu com as sete cidades existiu por 200 mil anos. Aí você pega a origem da Atlântita, 3 milhões e meio de anos atrás. Aí você pega a raça alemuliana, 12 para 13 milhões de anos. Entende? Aí na metade, então, que houve separação do sexo, aí então, que houve a recusa em pegar, interferir para gerar. Então, é todo um processo que não se resolve, não se consegue analisar, pensando que o Egito existe há 3 mil anos, que a esfinge foi feita há 5 mil. esse tipo de... Mas eu sempre toco no assunto, porque nós somos, como é que se diz, vivemos num mundo que não adianta a gente tentar viver em outro, podemos viver em outro também, mas vivemos nesse, e nesse nós estamos cheios dessas coisas, e nós temos que usar esse tipo de história, a história que foi colocada, a história que foi colocada, já conversamos sobre esse assunto aqui em programas anteriores. Ela nos deu um limite do ser humano, e tal, e tal, Então, nós temos que falar muitas vezes o que nós estamos falando, para ir já dando essa ideia de uma concepção, porque os livros, lembra que a gente falou em programas passados? Livro não fala nada disso, não se achou esqueleto nenhum, também já sabemos porquê, então, todas as vezes que a gente fala, é proposital para que vá se acostumando a ter uma outra ideia de que existiu antes de cromanhom, e não sei o que, você pega, não tem indício nenhum, não tem indício nenhum, mas você pega... Não tem por causa das que, já falamos, você pega Angkor na Tailândia, pega as pirâmides aqui dos Incas, dos Maias, dos Tecas, do interior da Amazônia, no Egito, e isso aí foi feito há 3 mil anos atrás, então, eu estou me recusando a aceitar os indícios que existem, não tem nenhum esqueleto para eu ter certeza que existe, dá licença, por assim, se a raça... Houve muitas movimentações na Terra também. Não só isso, o ser humano, ele é um composto biológico, então, nenhum composto biológico vai resistir a um milhão de anos, agora, o que existe a um milhão de anos? Toda a tradição do que aconteceu em termos de conhecimento, toda a história existe, só que é o seguinte, quando o Ocidente achou que ia ser parido, ele preferiu ser parido sem pai nem mãe, então, ele recusa todo o conhecimento do Oriente que é a partir do zero, daí, claro, se eu quero a partir do zero, e lá na Índia, então, tem conhecimento de um milhão de anos, não, isso para mim não vale, eu não nasci daquela mãe, eu fui um alto parido e eu existo só há 3 mil anos, que é quando o Egito começou a ser pirâmide. A gente falando, falando, nós vamos chegar lá, nós estamos habituando todo mundo também, né? Vamos lá, o quarto, cadê o quarto? A captura da corça. Alcançou correndo a corça de Serínia, um animal lendário com chifres de ouro e pés de bronze. A corça que corria com assombrosa rapidez e nunca se cansava era Taígeti, ninfa que, para fugir a perseguição de Zeus, foi transformada em Ártemis no animal. Como ela tinha uma velocidade insuperável, Hércules a perseguiu incansavelmente durante um ano, até que, exausta, foi atingida por uma flecha separada pelo herói. Ferida levemente, foi levada nos ombros do herói até o reino de Euristeu. Isso significa, todo esse movimento aqui, o desenvolvimento da intuição. Por quê? Interessante. Veja só. É, não necessariamente, né? O autor é que colocou isso aí. Não, mas pode ser. Então, veja só. a referência que faz a corsa é a questão da velocidade, que a gente está planeando no ar, né? E tem essa ligação da questão dela ter a velocidade e está ligada à questão do elemento ouro também, né? A questão da velocidade, a questão do ar, né? Então, eu estou ligado à categoria dos assuras, né? Se eu estou ligado à categoria dos assuras, veja como é interessante. Eu tenho, então, aqui na mitologia é dito que ela é uma corsa, mas ao mesmo tempo ela é uma ninfa. Então, como que o animal pode ter o formato de um animal e ser uma ninfa? Se as ninfas são filhas do cruzamento dos titãs? É porque aí eu tenho o simbolismo do animal como tótem, né? E o Hércules interagindo com esse simbolismo e daí dominando o elemento ar e é muito interessante porque quando ele vai dominar o elemento ar significa o seguinte que ele conseguiu ter embate e dominar os elementais e os seres ligados aos assuras, né? Que é a cadeia que gerou, lembra que a gente conversou aí, a gente está agora a pouco, assura gerou o elemento ar, agnesvata gera o fogo, barixado gera a água e jiva vai gerar o elemento terra consciente. Então, é o que você embate e consegue vencer os gerados pelos titãs no elemento ar, né? Com os valores de um tótem que ele chama de Corsa. E veja que daí, isso é um conceito muito interessante, que mesmo ele tendo vencido ele não destrói, né? Ele fere para impedir o movimento, captura e entrega e depois é liberado. Se eu tenho um conjunto de elementais baseado no ar que são os mais difíceis de se interagir e eu capturo e depois libero, na captura e na liberdade eu dei consciência. Interessante. Entende? E aí, isso se aplica ao que a gente tem também na cabeça. Assim, você pode pegar os 12 trabalhos e sentar, não, cada um deles, o que está acontecendo comigo, o que eu faço e o que eu não faço, está localizado aí. Beleza, vamos seguir. Cinco. Eu não vou dizer o que significa, eu acho que fica melhor a gente deixar fluir o que está aqui. Pode ser. A morte do leão de Nemeia. No Peloponeso, estrangulou o leão de Nemeia, o Hércules, filho dos monstros Horto e Equidna, que devastava a região e que os habitantes do local não conseguiam matar. Na segunda tentativa de matá-lo, tendo a primeira sido em Frutífera, estrangulou-o após com ele lutar. Acabada a luta, arrancou a pele do animal com as suas próprias mãos e passou a utilizá-la como peça do vestuário. A criatura converteu-se na constelação do leão. O que significa isso aí? Essa questão do converter na constelação do leão é aquela analogia que quando houve a queda dos anjos, então 22 estrelas, 22 constelações se apagaram, quer dizer, os valores dessas constelações se projetaram na queda. Nesse processo de limpeza e de resgate do astral e do vital que Hércules fez, muito dessa consciência elas foram resgatadas e foram colocadas novamente em atividade. Quando diz que daí ele capturou e matou o leão, o leão é o símbolo dos agnisvatas, é o símbolo do fogo. E aí vejo que daí ele captura o leão e ele passa a usar a pele o tempo inteiro. Então ele adquire e passa a dispor do poder dos agnisvatas. Qual é o poder dos agnisvatas? consciência. Vê? Interessante. É, está meio complexo aqui. Não, não é complexo. É que é isso. Então eu não peguei aqui a... Quer ler novamente? É, gostaria. Gostaria. No Peloponeso, estrangulou... É bom que a gente está junto, tem que andar junto. Estrangulou o leão de Nemeia, filho dos monstros Orto e Quidna. Pausa. Sim. Orto e Quidna, então eles eram filhos de titãs e essa Quidna, então é como se ela fosse a mãe de todos os monstros, inclusive de cérebro, porque assim, ela junto com Orto ou junto com o tifão gerou inclusive cérebro, né? E se diz que daí Equidna, ela era uma mulher da cintura para cima e serpente da cintura para baixo. e veja como... Daí a questão da analogia, que a serpente sempre está ligada à questão da sabedoria, né? Aí é a sabedoria da terceira cadeia do feminino dos barixados, que seria representante da mulher, Ligada à questão do serpente, até que tem Sirinagar, que são os homens serpentes, que são os serpentes de sabedoria. Só que daí isso, o uso lunar, o uso da queda feminina, né? Desse conhecimento na geração de seres, deu toda a legião e daí não é um ser, né? E veja que eles falam que é um leão, mas ele é um monstro porque é filho de Equidna. Novamente, como a Corsa... Filho dos monstros, Horto e Equidna. Então, veja que daí a gente pensa que seria um leão no formato que a gente vê hoje, um animal bonito, interessante, um negócio e tal. Não, é só o conceito e é um totem. Então, você tem toda uma categoria de seres gerados por uma união entre titãs, que criou esses seres autônomos e ligados ao conceito de mal dentro do astral e aí Hércules vai então e destrói, né? Nesse caso, destrói. E aí, em destruindo, aí quando fala da questão da pele do leão, é porque ele usou daí para isso o poder que ele tinha, né? Como Bodhisattva derivado da consciência dos Agnesvatas. Não, aí fica entendido, sim, depois a criatura converteu-se na constelação, quer dizer... Aí já é um simbolismo daqueles valores que ele resgatou, volta... Aquilo que a gente conversou do dia aqui, que quando se ilumina um homem na terra, né? Sim. Aí se acende novamente uma estrela. Ou é o contrário? Como é que... cada um homem que se ilumina não apaga uma estrela? Não, quando ele se ilumina acende a estrela, porque é como se o ser humano existindo aqui, ele fosse o resto do carbo acende uma estrela, quando se resolve, lá resolve. Entendi, tá. Tá. Então, vamos à sexta. A sexta, o sexto trabalho de Hércules, a tomada do cinturão de Hipólita. Cadê o sexto? Venceu as Amazonas, tirou-lhes a rainha Hipólita, apossando-se do cinturão mágico que ela vestia. O que significa esse trabalho? Aí a questão do embate contra o feminino consciente voltado à passividade, à passionalidade. Então, dentro daquela que seria lá uma figura que a gente consegue ver do inferno de Dante, seria a camada mais baixa ligada à passionalidade. E aí, intencionalmente, essa questão da queda, ela está ligada ao aspecto feminino. Então, tem uma lenda escandinava que... Como é que era o nome da princesa? Que todo o poder dela residia no cinto que ela usava, que tinha sido dado a ela por uma ordem derivada da ordem dos caros, ou dos caros, onde depois derivaram os fenícios que a gente já conversou aqui. Então, a analogia aqui é exatamente a mesma. ela tira o poder inconsciente e ele usa o termo Amazonas para se referir à mulher. E é interessante porque as Amazonas, não tem nada a ver com o Rio Amazonas, tem a ver com uma ordem iniciática que existia no interior da África em um lago, que depois saíram de lá e andaram por toda a África, por toda a Europa, vieram com os fenícios para o Brasil e tem uma cidade no Pará que tem o mesmo nome da cidade de origem delas. então tem a ver com o resgate do uso inadequado do poder feminino aí manifestado por analogia no que seria o cinto. Bem, esse está mais fácil de entender. Vamos para o sétimo. Cadê o sétimo? Deixa eu achar. Sétimo trabalho, qual é o título dele? A captura do javali. capturou vivo o javali de Eurimanto que devastava os arredores ao fatigá-lo após persegui-lo durante horas. Euristeu, Euristeu, ao ver o animal no ombro do herói, teve tamanho medo que foi se esconder dentro de um caldeirão de bronze. As presas do animal foram mostradas no templo de Apolo em Cumas. Então aqui é interessante. Quem é que ficou com medo? Euristeu. Quem era o Euristeu aqui? É aquele que tinha definido quais eram os dores trabalhos de Hércules a pedido de Hera como punição porque achava que ele não ia conseguir. Sim, e aí ele se ficou com medo ao ver o animal no ombro do herói que o javali. Qual é o significado disso tudo? É, veja assim que a diferença que tem nesse trabalho com relação aos outros animais é que aqui o Hércules vence depois de persegui-lo porque na tempo dele é levado à exaustão então ele o captura. Aí tem a ver com a persistência do trabalho no astral na busca de vencer a questão dos instintos mais básicos e aí quando você tem esse título mais básico vencido e você leva aquele que te levou a isso no caso que seria o Euristeu então ele se ressente e você se liberta. Isso aqui é uma briga com o astral então mais um resgate do astral. assim, todos os 12 trabalhos são. É, estou percebendo isso. Todos, todos eles são. Só que daí, assim, isso que é importante a gente entender que é uma briga real consciente do ponto de vista de Hércules com o poder que ele tinha como ser preparado para isso e que teve por função a resgatar todos os erros e todos os seres criados não intencionalmente ou que não deveriam ter sido criados pela união entre os titãs né e que daí derivou novamente falando da questão da queda dos anjos e que daí deveriam se unir com a humanidade e se unir com os devas criando todos os seres que depois tiveram que ser resgatados. Perfeito. Vamos no oitavo depois eu quero depois disso tudo aqui tem a pergunta já que nós estamos falando já que todos esses trabalhos do Hércules são referentes ao astral pois eu tenho a pergunta para falar de astral vamos lá oitavo trabalho que é a destruição da Hidra de Lerna acho que esse é um dos mais conhecidos dele cadê ele deixa eu achar aqui nossa matou a Hidra de Lerna filha monstruosa de duas criaturas grotescas a Equidna e Tifão é a própria Equidna ela é tida na Teogonia ela é famosa porque tá ela é o outro ela é a mãe de todos os monstros já percebi aqui inclusive cérebro todos os monstros ela que é a que é a genitora e ela é uma titã é derivada de uma titã mulher era era poderosa então tá matou a Hidra de Lerna filha monstruosa de duas criaturas grotescas a Equidna e o Tifão Tifão era o sim é um outro nome daquele que é o o par da Equidna para geral que era o hortro o da da Corsa e do do leão do leão era uma serpente com corpo de cão nossa senhora que possuía nove cabeças é o Tifão é interessante porque ele ele é descrito também como sendo um homem e com corpo de serpente emplumada e veja o interessante que daí qual é o que se tem de conceito de serpente emplumada na tradição histórica aqui da América do Sul tem assim os Quetzalcoatl que era a divindade que era uma serpente emplumada só que daí ali já com a tônica do bem e aqui na teagonia grega aí Tifão tem a tônica do mal por ele junto com a Equidna gerar seres que tinham por função afavorar ou se alimentar a partir da vitalidade humana mas o Quetzalcoatl ele tinha a fenotipia dele como ela era de humano porque já disseram até que ele era tipo reptiliano também o que tem de verdade nisso? Não, porque tem até figuras que você vê com essa como é que se diz mostrando ele com essa forma Não Nada a ver Então Inclusive essa questão de reptiliano Não, a forma reptiliana da mesma forma que aqui está serpente com corpo de cão isso aqui também pode estar Analogia fisicamente Sim, analogia exatamente No astral sim fisicamente não Então deixa eu começar a pegar no embalo de novo Matou a Hidra de Lerna filha monstruosa de duas criaturas grotescas a Equidna e o Tifão Era uma serpente com corpo de cão que possuía nove cabeças uma delas parcialmente de ouro e imortal que se regeneravam mal eram cortadas Essa eu acho que é uma das maiores das mais conhecidas trabalhos de Hércules né e exalava um vapor que matava quem estivesse por perto Hércules matou-a cortando suas cabeças enquanto seu sobrinho Jolau impedia sua reprodução queimando suas feridas com tições em brasa provavelmente cauterizando né como a gente chama É no caso aí o Jolau o Jolau é isso que é interessante desse trabalho porque a questão da relação dos sete se destruir a cabeça das sete serpentes isso é tranquilo são assim as sete variantes de qualquer ser que você tenha para trabalhar no astral isso é tranquilo mas o que é de novo aí é que daí ele decepa a cabeça e cauteriza quer dizer ele impede e o que é o queimar no caso é a agne é o fogo transmutação exatamente com o fogo veja assim o que move o astral para que isso aconteça é o fogo inconsciente e aí você vai com o fogo consciente e dá um jeito definitivamente então o fogo o fogo consciente nesse caso é a vontade que foi o caso que conseguiu e a gente já falou várias vezes que isso aqui a questão da vontade sabedoria e atividade seria nesse caso graduações da maneira de interagir com isso que tem no astral completando então o oitavo trabalho a deusa era enviou ajuda a serpente então sete cabeças sete pecados capitais aí as religiões fizeram a farra porque a evolução a manifestação ela é em escala setenária aí aqui então eles pegaram os sete fizeram o rosário a deusa era enviou ajuda a serpente um enorme caranguejo mas Hércules pisou e o animal converteu-se na constelação de câncer do latim câncer que significa caranguejo por fim o herói banhou suas flechas com o sangue da serpente para que ficassem envenenadas sim aí vejo que essa questão quando ele mata o caranguejo ele volta a ser a constelação aquilo que a gente falou por causa da queda das 22 e a questão do veneno aí o veneno não é no conceito de mal onde você usa o mal para trair o próprio mal para resolver o mal só que isso é uma coisa muito interessante isso é uma coisa muito interessante vamos lá porque assim para eu resolver o mal eu não posso resolver o mal academicamente eu não posso resolver o mal sem ter contato com o mesmo então você usar o veneno do mal para depois matar o próprio mal é o seguinte é você atrair ou fazer com que o mal em si se manifeste se manifeste para que seja transmutado exatamente isso exatamente isso que a gente já discutiu um monte de vezes aqui muitas vezes na questão de tudo que aparece para a gente a gente não achar ruim porque se está se manifestando é uma grande chance de você poder transmutar e assim é que essa carga e uma coisa que é muito interessante de falar agora é que assim não há um lapso na história humana não existe assim então começou na Lemúria passou para Atlântico passou para a raça área e estamos aqui mas em determinado momento alguém passou a borracha ficamos 10 mil anos apagados ou 500 mil não existiu então o que nós temos que lidar hoje no astral como um todo que são as emoções ou na mente concreta como um todo ou no vital como um todo hoje no todo e em cada um de nós é exatamente a mesma matéria que existia nessa época sim com os mesmos seres que foram criados nessa época com as variantes ainda né da má interpretação humana e da vitalização humana para esses seres que foram criados tem razão é e todo mundo aí você falou dessa da matéria todo mundo diz que em qualquer lugar do planeta em qualquer lugar do universo que você vai você não vai encontrar matéria diferente é exatamente igual no universo inteiro tem uma variante muito interessante que assim que daí agora como o futuro se misturou com o presente para transformar e transformar o passado então foi feito um saque contra o futuro e pela primeira vez desde quando foi gerada essa ronda eu tenho coexistindo matéria do futuro daí essa é uma matéria diferenciada mas todo o astral de maneira geral humano ele ainda é exatamente o que e é muito interessante assim que veja aqui cada uma dessas histórias aqui dos trabalhos de Hércules ele é situado em um local físico né alguns no Peloponeso outros e isso é muito interessante porque o astral o que você gera astralmente a tua vida astral as tuas emoções dores sentimentos ela é vitalmente enraizada ancorada no lugar onde você está por isso que se diz vou viajar para espairecer vou viajar para esquecer o problema é que quanto mais longe você está do problema menos vitalizado ele fica isso é real isso é bem real isso é uma prática real vamos para o nono trabalho a morte dos pássaros de Estínfalo matou no lago Estínfalo com suas flechas envenenadas monstros cujas asas cabeça e bico eram de ferro e que pelo seu gigantesco tamanho interceptavam no voo os raios do sol com seu arco conseguiu matar alguns e os outros expulsou aos outros países o que significa essa coisa massa isso é massa é porque assim quando ele fala a analogia dos pássaros está se referindo dos açúros quando ele fala dos pássaros ligados à questão do mal se refere aos caídos e aí ele fala que os pássaros tem partes dele de chumbo de chumbo de ferro e vê a analogia lembra? ouro prata cobre mercúrio ferro então é o que eu tenho de denso é verdade é ferro isso exatamente ligada aí a questão do mal uso do poder de criação dado ao gênero humano e aí isso ligado à questão dos pássaros que daí então o ar é ligado à questão dos açúros o ar é ligado à questão que antecedeu o fogo e esse conceito junto com a queda consciente dava alguma coisa que ou era resolvido ou impedia que a humanidade tivesse condição mínima para sair do atoleiro isso é interessante aí a partir de agora com o programa de hoje você vai ver é interessante a gente ver a história de uma forma diferente que isso então é tido como como lenda é então por isso que eu estou falando como é que como é que é o termo mito como mito mas não é mito é real então deem uma lida nessa questão entendendo que não é mito que é a realidade e que toda a história de cada um de nós do nosso gênero familiar do nosso país do próprio gênero humano e da própria divindade está incluída nesses 12 muito interessante mesmo quando eu comecei a mexer eu achei fabuloso é eu achei maravilhoso quem quiser também já estou avisando já quem quiser eu tenho um trabalho assim uma são algumas páginas com essa explicação do que nós estamos falando hoje quem quiser me solicite por e-mail que eu encaminho tem um acho que eu podia recomendar aqui um livro opa melhor ainda você lembra do nome? não então a gente pode perguntar para o senhor Alvim Schrader que está aqui daquele livro sobre a a mitologia grega ah sim como é que é o nome Alvim sim mas quem é o autor? é do Junito de Souza Brandão Junito de Souza Brandão mitologia grega em três volumes Junito de Souza Brandão e tem o dicionário mito e dicionário também e também o dicionário mítico etimológico do mesmo autor Junito Brandão muito interessante não vai ser fácil vocês acharem mas também não vai ser difícil são coisas é fácil é porque tem coisas que você não acha em qualquer livraria são livrarias determinadas livro científico você acha em determinado tipo de livraria então é um mais pois não senhor Alvim aqui a representação é na livros e livros é em Florianópolis livros e livros no resto do Brasil vocês já anotaram o nosso programa passa em todo Brasil e todo mundo procurem então como é que é? mitologia mitologia grega mitologia grega três volumes dicionário mítico etimológico em dois volumes Junito Brandão Junito de Souza Brandão está dito e também quem quiser escreve para mim vidainteligente arroba gmail ponto com que eu encaminho também o trabalho sobre os trabalhos de Hércules vamos ao décimo trabalho estamos quase em cima da hora temos que correr a morte é o décimo a morte do Cérbero consistiu em trazer ao mundo dos mortos o seu guardião o cão Cérbero Hades autorizou Hades olha o Hades aí autorizou-o a levar Cérbero para o cimo da terra sob a condição de conseguir dominá-lo sem usar as suas armas Hércules lutou com ele só com a força de seus braços quase o sufocou dominando-o depois levou-o a Euristeu que com medo ordenou-lhe que o devolvesse esse Euristeu era medroso o Hércules levava as coisas ele mandou o que era fazer mas isso foi uma coisa muito interessante e a importância de Euristeu no processo porque se ele não tivesse dado essa incumbência para o Hércules teria o trabalho sido feito e aí vem a questão quando houve a queda para chegar nessa coisa toda e se criou o conceito de mal se viu que o mal na verdade era uma maneira de apressar a evolução humana aí então tem Zeus e Hera Zeus gera Hércules e Hera se rebela a Hera com Euristeu dá os trabalhos para Hércules fazer mas na verdade da Hera está protegendo a humanidade do que os titãs tinham feito antes de gerar seres que não eram para ser gerados interagindo com os devos então é uma divina rebeldia aparentemente inconsciente mas com um objetivo completamente divino entregavam para ele faz aí mas não traz longe da gente e aí o cérebro ele é filho também da Equidna e de Tifon que é a mãe dos monstros e o cérebro então ele guarda os infernos só que daí os infernos que fala do Hades aqui é Hades é o rei Dudo que seria o submundo tanto para os egípcios quanto para os gregos o conceito é o mesmo e para os fenícios também é a mesma coisa aí quando ele vai destruir vai pegar e matar a cérebro veja que não tem a ver com os mundos internos com o conceito de inferno que é o contrário desse inferno mas tem a ver com aquele o oculto e o interno e o inferno nosso que seria assim é a chave quando você pega e destrói aquilo que te impede de entrar no mais profundo é o mais profundo que é o mesmo é você fazendo esforço para se autodescobrir e trazendo a superfície e novamente aquele que te fez fazer ao se defrontar com o resultado tem o conceito de medo ele expõe o medo e em expor o conceito o medo que ele tem se resolve junto com o que foi resumido transmuta bom, vou para o penúltimo trabalho de Hércules é um negócio muito massa isso aí o onze que é o como é que é o título dele limpeza dos estábulos de Algias limpou em um dia os currais do rei Algias Algias que continham três mil bois e que há trinta anos não eram limpos que maravilha coitado do Hércules estavam tão fedorentos que exalavam um gás mortal para isso Hércules desviou dois rios o que significa isso? veja quando fala assim em vários trabalhos fala da serpente que exalava o gás mortal agora também é que o gás tem a ver com o ar e o ar tem a ver com o vital com a própria vida só que daí a própria vida quando impregnada negativamente por conta do astral se transforma em áreas mortais tá certo? e aí veja que o boi é o símbolo do planeta Terra sim e quando ele vai e desvia é interessante o termo desviar ele desvia as águas para limpar a estrebaria lá ou o que tinha que ser limpo é ele está fazendo o uso adequado das águas do Acaixa que seria ah sim então registro o Acaixa e até não, não registro o Acaixa chama assim os quatro rios sagrados são as quatro direções cósmicas então isso são as águas do Acaixa então isso é desviado conscientemente para purificar o elemento o elemento Terra maravilha último trabalho que é a captura do gado vermelho de Gerião matou o gigante Gerião monstro de três corpos seis braços e seis asas e tomou-lhe os bois que se achavam guardados por um cão de duas cabeças e um dragão de sete isso aqui deve ser isso é uma farra danada isso é uma farra então lembra que quando o então houve a geração dos titãs então foram gerados os titãs os cíclopes três né e os etacôndrios que eram os gigantes que eram três também e esses etacôndrios se dizia que então eles tinham cinquenta cabeças sem braços e sem pernas e aí esses cinquenta cabeças sem braços sem pernas e veja aqui que ele fala que mantém aprisionado então é como esses gigantes gerados pelo cruzamento de titãs e dos deuses daí no astral eles aprisionavam seres do gênero humano aí então o que é que ele faz ele sacrifica e liberta interessante profundo eu recomendo que vocês leiam é uma leitura é uma leitura agradável principalmente quando você vê por esse prisma Jorge eu vou ler o livro que o senhor Alvin Scheder recomendou porque é uma leitura agradável se conversar é bom ler deve ser melhor ainda melhor ainda com certeza nós compartilhamos aí aí vicia porque você pega a etimologia das palavras meu Deus do céu você não faz ideia Jorge o encerramento é seu como sempre né sim então é interessante assim conseguimos fazer os dois trabalhos de écos em 58 minutos não em 68 não em 62 e aqui tem cronos né que é um dos principais cronos estava sentadinho lá atrás cronos de réia porque virar depois outro bom então o interessante de hoje da conversa de hoje é proceder assim que mesmo naquilo que inocentemente é tratado como lenda ou como mito mitologia por trás disso né por trás disso tem toda uma verdade cosmogônica tem todo um trabalho divino feito em prol da humanidade por um ser divino né decorrente de uma opção divina e fazer a humanidade evoluir mais rapidamente então mesmo sob aquilo que é incompreensível mesmo sob aquilo que é erro em essência sempre tem o bem em potencial esperando para se exteriorizar mas só no momento em que ele conseguir converter esse mal em bem o bem só existe plenamente no todo em cada um de nós quando o mal conceitual não existir nem cosmicamente nem em nenhum de nós ou melhoramos todos ou ninguém melhora ninguém consegue ir sozinho hoje fique em paz fraterno abraço e sejam felizes e até sempre boa noite Brasil boa noite Floripa boa noite mundo e até sempre até sempre TV Floripa apresentou Vida Inteligente Vida Inteligente venda agile Amém.